Mundo Agora, direto de Londres, Felipe Killing. Hora de conversar com Felipe Killing, que hoje traz informação pra gente de uma eleição importante para a Europa, né Felipe? Boa tarde, pra você seja bem-vindo. Boa tarde, Gabi, Coutinho e a todos aí no Brasil. Os alemães vão às urnas neste final de semana decidir quem irá substituir Angela Merkel, que está à frente do país há 16 anos. Por muito tempo a escolha não foi muito difícil. A maioria dos alemães não pensava duas vezes e ia lá e votava na Angela Merkel. Mas agora os eleitores parecem não saber pra onde ir e as pesquisas mostram isso. São três principais legendas que estão brigando nas cabeças. Os sociais-democrata, de centro-esquerda, aparecem com 25% das intenções de voto. Uma distância muito apertada em relação aos democratas cristãos de centro-direita e partido de Merkel, que estão com 22%. E tem o Partido Verde, com 16%. Como dá pra perceber, os votos estão bastante divididos. E ao que tudo indica, pela primeira vez na Alemanha, terá que ter uma coalizão com três legendas para se obter maioria no parlamento e governar o país. E negociações são difíceis em coalizão, algo que pode levar semanas ou até meses. Merkel deixa um bom legado, ela é pragmática, com boas habilidades políticas. Ela foi eleita 13 vezes nos últimos 14 anos a mulher mais poderosa do mundo. O próximo governo terá como desafios conduzir a Alemanha na reconstrução pós-pandemia, tentar resolver um assunto sensível, que é a imigração. A Merkel dividiu o país, as opiniões, quando liberou a entrada de um milhão de refugiados em 2015. Na política internacional, há questões importantes com a China, com a Rússia, até mesmo na União Europeia, que está bastante fragmentada. Mas a prioridade dos eleitores alemães, segundo pesquisas, é o meio ambiente. E aí que entra a relação com o Brasil. Porque as políticas ambientais do governo Bolsonaro são criticadas pela comunidade internacional. A Alemanha, inclusive, retirou o fundo Amazônia de 155 milhões de reais. Mas ainda é incerto quem que vai conduzir a Alemanha daqui para frente. Certo é que questões ambientais estarão no topo da agenda desse novo governo. Felipe, chama a atenção que a Merkel é uma figura tão forte. Eu estava lendo outro dia um perfil desse... Ah, me fugiu o nome. Mas o candidato do partido dela, que deve substituí-la, caso o partido consiga a maioria, consiga articular em uma maioria. E falava que ele está usando, inclusive, o gesto que virou comum, aquele gesto com as mãos que ela faz de juntar as mãos na frente do corpo. Porque ele está, inclusive, repetindo esse gesto na campanha para ter alguma associação com ela. Me chama muita atenção isso. Exato. O Schultz, ele está fazendo losango da Merkel, que é bastante conhecido. Mas ele não é uma figura muito carismática e pegou muito mal. Porque durante os alagamentos que aconteceram na Alemanha, que muita gente morreu, ele foi filmado dando risada enquanto um outro político fazia um pronunciamento. E isso pegou super mal para ele. E já não é um cara carismático. A Merkel queria ficar de fora da campanha política, mas ela percebeu que sua legenda está patinando. E aí, nessa reta final, resolveu entrar de cabeça. Inclusive, esteve em Munique hoje pela manhã. Não viajou para a Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos para tentar dar uma ajuda na legenda dela. É difícil cravar quem que vai ganhar. Boa parte dos eleitores alemães tem mais de 50 anos. A maioria são 60%, se eu não me engano, acima de 50 anos. E há um público tradicionalmente conservador que vota no CDU, que é o partido de Merkel. Mas há também uma força muito grande vindo com a nova geração que apoia o Partido Verde. Difícil saber. A legenda que ganhar as eleições vai começar a conduzir as negociações de coalizão. E, ao que tudo indica, em qualquer coalizão, parece que o Partido Verde vai fazer parte. Tá bom, vamos saber. Então, segunda-feira, a gente traz os resultados aí. Felipe, obrigada. Bom fim de semana. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.